É certo, prefeito! A inovação será! A invenção se ganha na luna! E na luna é certo, prefeito! Pela decência, pelo trabalho, pela competência, pela defesa das organizações sociais, pelo bilhete único de seis horas, pelo contrato do dinheiro público, Mohamed, vota a serra, prefeito! Amanhã é o dia da virada! Você está convidado à festa, festa do PSG! Vamos finalzinho! E na luna é certo, prefeito de São Paulo! O Brasil, a cultura, a roda roda!